Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse é um vlog porque muita gente me pergunta bastante sobre como é que é estudar japonês, como é que tem sido o meu aprendizado da língua japonesa. Então eu achei legal vir conversar aqui com vocês. Afinal de contas, Resident Evil é produto de uma empresa japonesa. Não tem nada a ver Resident Evil ser produto de uma empresa japonesa, eu estar aprendendo a língua, tá gente? Já vou deixando isso claro. Eu sempre gostei de aprender idiomas e eu já falei aqui pra vocês de como eu usei os games, filmes e tudo, a cultura pop em si, pra aprender inglês, né? Eu dei várias dicas aí pra vocês. Eu vou deixar o vídeo, o vlog que eu falei disso aqui nos cards pra vocês, tá? E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês a respeito do meu aprendizado da língua japonesa porque é uma coisa que a galera me pergunta muito nas lives, o pessoal me pede muita indicação também, mensagem no Instagram e tudo mais. Eu sempre posto às vezes um story falando que eu tô estudando, aí o pessoal fica curioso pra saber, ah, qual que é o método que você tá estudando, como é que você tá aprendendo, se é com aula particular, se é pelo Duolingo, se é por conta, sabe, se é curso e tudo mais. Então tem bastante gente me perguntando, por isso que eu tô fazendo esse vlog aqui pra vocês. Mas antes da gente começar essa conversa, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like e, por favor, compartilhe com seus amigos o nosso canal pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Esse é um vlog que eu tô compartilhando um pouco de mim com vocês também. Afinal de contas, agora o canal se chama Moni barra Resident Evil Database, já faz um tempo. Então eu também acho legal vocês conhecerem um pouquinho a Moni por trás do Resident Evil Database, tá bom? E aí eu também quero conhecer um pouquinho de vocês, então me conta aqui embaixo nos comentários se você estuda idiomas, qual que você tá estudando, qual você tem vontade de estudar mesmo, que você nunca tenha começado. Lembrando, gente, que pra começar, você tem que dar o primeiro passo. Só começa, depois você vai em frente. Tem que dar esse primeiro passo. Eu demorei muito pra começar a estudar japonês. De repente, se eu tivesse começado, quando começou a vir a vontade de querer estudar japonês, eu já estivesse com muito mais bagagem hoje. Mas enfim, nunca é tarde pra começar. Bom, gente, a minha história com a língua japonesa começou esse negócio de querer estudar japonês Desde muito tempo, eu sempre fui muito curiosa com idiomas e, claro, os videogames sempre me deixaram bem curiosa pra estudar japonês e tudo mais. Não só Resident Evil, mas outros jogos. Afinal de contas, tem muito jogo de empresa japonesa. Não só a Capcom, né? Mas a própria Nintendo é uma empresa japonesa e tal. Muitas vezes eu joguei jogo em japonês também lá na época do Play 1, não é verdade? Por causa dos jogos paralelos, não é verdade? Às vezes o jogo saía primeiro no Japão, aí chegava lá o paralelo, né? Na lojinha, você ia lá, comprava ele em japonês, jogava sem entender nada e eu sempre fiquei muito curiosa pra entender um pouco dessa língua. Eu estudo hoje como um hobby. Não tenho pretensão de usar a língua japonesa no meu trabalho, pois já estou com 3.6, né, gente? Já estou com 36 aninhos aí. Então, assim, conforme o tempo está passando, eu estou ficando menos apta ao mercado de trabalho. E, inclusive, agora em 2022, eu vou começar a faculdade de Relações Internacionais, que também é uma pendência na minha vida, assim como a língua japonesa. Antes de fazer letras, né, eu tinha a opção de fazer Relações Internacionais pelo ProUni, porque eu tinha conseguido uma bolsa integral. Mas eu queria fazer letras. Aí eu passei na USP em letras, eu fui pra letras. E eu larguei letras e não fiz Relações Internacionais. Enfim, é uma pendência da minha vida que eu estou pra resolver. Vamos ver se eu consigo fazer a distância e tudo. Relações Internacionais, mas não vem ao caso aqui. É só que também é uma pendência, né, gente? Enfim, nunca é tarde, né? E eu acho que conhecimento, gente, nunca é demais, sabe? Mesmo que você não vá usar pra sua carreira. Claro que se você puder usar na sua carreira, é muito melhor. Claro que é muito melhor. Mas eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu tive uma professora no ensino fundamental. Que depois, inclusive, ela foi a minha primeira chefe, quando eu dei aula de inglês, né, aos 17 anos, ela foi minha primeira chefe. Primeira pessoa que me deu uma oportunidade de trabalho. Ela falou assim pra mim, que você pode tirar tudo de uma pessoa. De verdade, você pode perder tudo. Você pode perder tua casa, você pode perder tudo. Você pode perder teu carro, todos os seus bens materiais. Mas a única coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento. Então, conhecimento nunca é demais. Então, mesmo que não seja da tua área, é legal você expandir teus horizontes, sabe? Então vai aprender um novo idioma, se você tem vontade. Ah, e além do inglês, eu quero aprender russo. Cara, só vai, sabe? Só vai. Então eu levo isso pra minha vida. Desde que eu ouvi isso, com, sei lá, 13 anos de idade, eu levo isso pra minha vida. Conhecimento nunca é demais. Então, às vezes, você se... Se você entrar ali num conhecimento que, às vezes, é uma ramificação da sua área, ou que não tenha nada a ver com a sua área, só vai. Porque é isso. Conhecimento ninguém tira de você. E foi assim que eu fui motivada a estudar a língua japonesa, porque era uma coisa que eu sempre tive curiosidade, sempre tive muita vontade. E eu já tenho um histórico, né, com aprendizado de idiomas, como eu contei pra vocês, a respeito dos meus aprendizados com o inglês, que foram os games, filmes legendados, que eu assistia, né, com meu pai, com meu irmão, meu irmão 8 anos mais velho, e ele assistia um filme juntos, né, ele e meu pai, e eu queria estar lá no meio, então eu me enfiava ali, só que eles não assistiam dublado, não. Era no legendado e eu tinha que acompanhar, sabe? Então, isso também me ajudou muito a aprender inglês. E aí, um dia, eu tive a oportunidade de escolher se eu queria estudar espanhol ou alemão, porque aconteceu uma situação na minha família, e aí os meus pais perguntaram pra mim, olha, a gente não pode pagar uma faculdade, mas a gente pode te pagar um outro curso de idiomas. Era bem mais barato comparado a uma faculdade naquela época, né, gente, começo dos anos 2000, né, 2002, 2001, 2002. E aí eu falei, tá, eu quero, então, aprender um novo idioma. E aí me deram a opção de escolher espanhol ou alemão, que era o que tinha na escola na época. E eu decidi que eu queria estudar alemão. Porque sim, né, enfim, eu fiz dois anos de alemão, na faculdade de letras eu fiz três semestres também de alemão, enfim, não era pra mim. Enfim, então eu gosto bastante de estudar alemão. Eu comecei uma vez a estudar italiano, mas eu não tive dinheiro pra seguir em frente, né, porque o material também, ele era bem caro, né, porque é aquilo, né, como eu dava aula na escola onde tinha os idiomas lá, e onde eu já fazia alemão, aí eu recebi a oportunidade de fazer italiano também, eu tinha desconto na mensalidade, mas no material não, porque o material era importado e tudo, então, não deu, né, a grana era curta, daí eu não conseguia estudar italiano naquela época. Mas tudo bem, também não tem problema. Além disso também, em 2020, eu ia pro Japão. Era pra gente ter ido pro Japão, a gente já tava com passagem comprada, pacote de hotel, tudo. A gente já tava com tudo pronto. Daí veio a pandemia, a gente teve que cancelar tudo, e hoje, a grana que a gente teria pra ir pro Japão, a gente já não tem mais o mesmo poder, porque o dólar subiu, o iene, que é a moeda japonesa, é baseada no dólar, então, não sei se eu vou pro Japão mais, né, a galera sempre me pergunta isso nas lives, então, Moni, você ia pro Japão em 2020, não rolou e tal, você ainda pretendia? A resposta é, eu não sei. Eu realmente não sei. O Japão tá com as fronteiras fechadas, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, pra turismo, né, e aí agora com a nova variante também, do Koronga, eles fecharam de novo, né, apertaram mais ainda agora também, a entrada de estrangeiros, então, eu realmente não sei se um dia eu vou pro Japão. Mas, independente disso, eu gosto muito da língua japonesa, eu tô adorando o meu curso, eu tô estudando o método Minano Nihongo, eu faço aula particular, uma vez por semana, com a Sensei Kushina, né, o nome dela é Yakara, mas ela se chama Kushina, eu vou deixar também o Twitter dela na descrição, caso alguém tenha interesse de conhecer o trabalho dela, e tudo mais, e de repente ver ali, perguntar, né, preço de curso e tudo mais, então, eu vou deixar na descrição o Twitter dela, e ela também, às vezes, ela dá uns workshops bem legais, assim, então, uma introdução ao alfabeto, né, japonês, então, se você quiser conhecer, às vezes, dá o primeiro passo, fazer um workshop ali, conhecer um pouquinho, às vezes é legal, é o primeiro passo, é aquilo que eu falei, né, e esses workshops costumam ser bem baratinhos, né, então, se você tem o interesse em conhecer mais da língua japonesa, dá o primeiro passo pra conhecer mais, vou deixar o Twitter dela aqui na descrição pra vocês seguirem, quem quiser entrar em contato com ela também, né, tem o Twitter e tudo mais, tá, mas, é aquilo, não tenho expectativa, né, de trabalhar com a língua japonesa, não tenho, por enquanto, eu não tenho expectativa de ir para o Japão, ainda quero ir, claro que eu quero ir, o sonho não morreu, né, sonhar ainda é de graça, ir para o Japão não é, mas sonhar ainda é de graça, e assim, né, gente, ó, eu tenho uma cacetada de livro em japonês aqui, tá, no meu acervo de Resident Evil, então, vai que de repente eu consiga ler os meus livros em japonês um dia, quem sabe, não é verdade? Tenho muita vontade, tenho muita vontade, vai acontecer? Um dia, quem sabe, vai acontecer, né, eu ainda estou muito no básico, até por falta de tempo de estudar, de acordo com a sensei, ela pode estar ali vendo a minha barra, mas eu espero que não, eu quero acreditar que não, ela disse que eu estou evoluindo muito bem, mas que, como eu não tenho muito tempo de estudar, é aquela uma hora na semana, às vezes eu pego ali uma horinha, ou duas no meio da semana para fazer a lição, né, então, se eu tivesse mais tempo de me dedicar, com certeza eu já teria terminado meu primeiro livro, que eu não terminei, vai fazer dois anos que eu estou estudando, eu não consigo terminar meu primeiro livro ainda, mas pelo menos eu não estou voltando na matéria, ela não tem que ficar toda hora voltando comigo na matéria, então eu estou absorvendo o que eu estou aprendendo, pelo menos isso, né, e a gente tem um exame chamado JLPT, que é o exame de proficiência em língua japonesa, a gente ficou sem esse exame durante a época de pandemia, e aí agora, no final de 2021, eles decidiram fazer de novo, e agora em dezembro, né, agora a partir de 2022, o exame vai ser feito duas vezes no ano, então no meio do ano e no final do ano, e aí, eu, como eu disse, eu não tenho pretensão de usar no meu trabalho, nem nada, é um hobby, mas eu quero que vocês me ajudem a tomar uma decisão, gente, eu faço o primeiro nível da proficiência de língua japonesa, no meio do ano que vem? O que vocês acham? Seria o N5, né, que é o nível mais básico, né, então vai do N5 até o N1, né, o N5 mais básico, o N1 mais avançado, e tudo mais, tem um monte de vídeo sobre isso aí, no YouTube, né, se vocês quiserem saber mais, mas assim, deixem aí nos comentários, gente, eu devo fazer? Porque eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho muito medo, eu devo fazer? Me dá um incentivo aí, gente, pra eu perder esse medo, me digam aí, me incentivem a fazer esse exame, se eu devo fazer, se eu não devo, enfim, me contem aí nos comentários, que eu quero saber. Enfim, gente, essas eram as explicações, né, que eu queria dar pra vocês aí, a respeito do meu aprendizado, né, de língua japonesa, então, me contem aí nos comentários, se você gostou desse vlog, se você quer mais vlogs assim, também, onde eu também dou dicas, né, de coisas que você pode aprender com os games, né, como eu aprendi em inglês, aí eu também tô aprendendo japonês, porque eu tô jogando jogo em japonês agora, inclusive, ó, não perde nossas lives, tá, eu joguei Fatal Frame 5 em japonês, é, tá bom, já joguei Resident Evil 7 em japonês, o 2, o Village em japonês, aqui no canal também, então, não deixe de acompanhar nossas lives, tanto lá no site roxo, como também aqui no YouTube, tá, às vezes eu pego pra jogar um joguinho em japonês aí, tá bom, então, não perde não, enfim, me conta aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim, é, se você, de repente, ficou interessado em aprender a língua japonesa, ou algum outro idioma, o que você já aprendeu com os games, me conta aqui também, que eu quero saber, e vamos trocar conhecimento, gente, porque é aquilo que eu falei, conhecimento não quer demais, e é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, tá bom? Ah, me conta também, se você já fez o N5, se você já fez algum exame de proficiência da língua japonesa, me conta, me conta como é que foi, você é tão assustador como eu imagino, parece um monstro pra mim, parece que é um el gigante na minha cara, sei lá, o Birkin, naquela mutação que ele vira um toba com dentes, assim, na minha frente que ele me engolir, é assim que eu vejo o exame de proficiência de língua japonesa, então, me conta, como é que foi a tua experiência, se você fez? E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um apoiador, e você pode nos apoiar no madrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês, no seu cartão de crédito, R$1,00, R$1,00, uma moedinha de R$1,00, pra você apoiar o trabalho que a gente faz aqui, com tanto carinho, com tanto amor. Você também pode ser membro do nosso canal, clicando no botãozinho azul, seja membro aqui embaixo, se não tiver o botãozinho, tem link na descrição, tem link aqui nos cards também, então, você pode nos apoiar a partir de R$2,99 por mês, pra ter acesso aos nossos benefícios, entre eles, o nosso grupo secreto no Telegram, os nossos emotes, as nossas lives, por exemplo, Fatal Frame 5, em japonês, você pode ter acesso a essas lives, se você for membro, sabia? Pois é. Você também pode nos apoiar lá no site roxo, sim, você pode ser um sub lá, a partir de R$7,90, ou se você for um usuário do serviço do Amazon Prime, do serviço Prime, além dos outros rolê lá, que tem no Prime, você também pode ser sub de um canal gratuitamente, incluso no pacote, por mês, e se esse canal for o Resident Evil Database, eu vou ficar muito feliz. E também, ó, tem nossas camisetas, pra você comprar lá na nossa coleção exclusiva, com a loja, camisetas inspiradas em Resident Evil, como essa aqui, em residentevodatabase.com.br, camisetas, também é uma forma de apoiar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, tchau. ou, como diria, no Yu Yu Hakusho, Sayonara Bye Bye. Já que está falando de língua japonesa. Não tem nada a ver o fato de eu estar estudando japonês com o Resident Evil, ou ser uma empresa de uma língua japonesa, de uma língua japonesa, ó. ou, não tem nada a ver o fato de eu estar estudando japonês, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo o fato de eu estar usando. E aí eu estou fazendo o fato de eu estar estudando o melhor eu estar estudando.